MÚSICA 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 Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros. Eu sou o Leandro e vocês estão no canal MENES.CAR Rapaziada, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E para quem não sabe, no nosso canal mostramos miniaturas e carros. Então temos projetos de carros, encontros de carros, lojas de miniaturas, várias miniaturas aí no canal. Quadro coleções, a qual os inscritos mostram suas coleções. Então é um canal bem diversificado. Nossa, até embaralhei para falar essa palavra, hein? A qual o seu entretenimento é garantido e cheio de coisas legais de automobilismo, né? De automóveis, de carros. Tá bom, meus queridos? E hoje, infelizmente, né? Essa introdução toda animada, né? Toda cheia de animação. Hoje, primeiro de maio. Rapaziada, infelizmente, é uma data um pouco triste, né? Dia do trabalhador. E faz, hoje, exatamente, 29 anos que nós perdemos o nosso tricampeão, Ayrton Senna. É, meus queridos. Nosso tricampeão da Fórmula 1. E uma singela lembrança, né? Para o nosso tricampeão. Mostrando um pouquinho das minhas miniaturas que eu tenho aqui na minha coleção de Fórmula 1 da década aí de 80 até 90, né? Que foi o período que o nosso tricampeão estava correndo. Infelizmente, ele veio falecer em 94. É uma data muito marcante para mim, porque... Para eu, né? No caso. Porque a minha avó também faleceu em 94, né? Então, foi duas perdas aí, bem significativas para a minha vida. Vou contar rapidamente, antes de mostrar as miniaturas, mas rapidinho mesmo, um pouquinho. Eu até contei de uma outra vez aí, logo no começo do canal. Acho que esse vídeo já deve ter uns 4 anos. Mas eu falei meio errado. Galera, eu tinha 12 anos de idade quando o Senna faleceu, né? Em 94. Então, não vou me recordar 100% daquele dia, né? Do que houve. Mas, rapidamente, como que eu conheci as corridas de Fórmula 1 e o Ayrton Senna? Galera, foi através dessa Loto Preta, Lotus Preta, né? Ela é de... baseada no modelo de 1985. E eu lembro que eu estava justamente, olha que coincidência, na casa dos meus avós, né? Era aquela TV de cubo. Para quem é novo aí, nem vai imaginar, de 20 polegadas, que era o top da época, né? Hoje, meu Deus do céu, a gente tem TV aí de 90, né? 80 polegadas. Naquela época, o top era 20 polegadas, galera. Teve a zona de cubo. Os mais velhos aí, vai lembrar, né? Que tinha que ficar mexendo na antena lá fora. Para ter uma imagem boa. É, rapaziada. E lá no interior de São Paulo. É ali, aproximadamente, perto de São José do Rio Preto, né? Ali, depois de Nova Granada, era a Palestina, onde meus avós moravam, né? Infelizmente, todos eles já são falecidos. E nessa década de 85, rapaziada, eu nasci em 81. É, na teoria, eu ia ter 4 anos. Mas, como é só em dezembro, eu não teria feito 4 anos ainda. Então, eu teria aí uns 3 anos e meio. Olha só, rapaziada. Que coisa. Eu lembro disso ainda, hein? Como marcou, né? E foi a primeira vez que eu vi o Ayrton Senna correndo. O pessoal, tava meus tios, né? Meus pais, meus avós na sala assistindo. Eu não lembro que corrida que era que o Senna ganhou. Talvez possa ser no Portugal, né? Que eu acho que é onde ele ganhou. Eu não lembro de muita coisa, galera. Pô, tinha 3 anos e meio, né? Eu só lembro flashes, assim, de imagem. E foi ali que eu comecei a pegar, né? Esse amor ao automobilismo e torcer pro Ayrton Senna, né? Gente, olha só. Eu tinha 3 anos e meio. Como é que pode? Ainda lembro disso. Hahaha. É que eu falei. Flashes, né? Não, não... Não tenho... Vivo isso na minha memória. Eu era muito pequeno. Mas foi daí que eu conheci Ayrton Senna. Aí tinha aqueles salgadinhos, não sei quem lembra. Que vinha umas Fórmula 1. Quem lembra desses salgadinhos aí? E vinha junto no pacotinho de brinde. Então eu formava ali as miniaturas, né? De Fórmula 1, de plástico, na época. Tinha preta. Então eu brincava ali que eu era o Senna. Ficava brincando ali no sofá, ali nos lugares, né? Com as Fórmula 1. Eu a juntava e fazia a corrida delas. Olha que tá resgatando na minha memória, né? E... Voltando. Depois... Teve ele com essa Lotus amarela, né? Por sinal, muito bonita. Essa é baseada no ano de 1987. O Senna começou a correr em 84, tá, galera? Mas eu conheci ele aí com essa Lotus preta. E aí depois veio na década... Deixa eu ver, 87 nós falamos, né? 88, né? Que ele ganhou com essa McLaren, belíssima McLaren. Vou até olhar aqui. Ela era a McLaren MP4 barra 4. A qual ele foi campeão mundial. E aí eu não peguei a do bicampeonato, tá, galera? Eu peguei o primeiro campeonato e o último. Que essa aqui é de 1991. Dia da década de 90. Que é a MP4 barra 6 McLaren. A qual ele foi a última vez que ele ganhou o tricampeonato, né? E, infelizmente, em 94 nós temos a Williams. A tão sonhada Williams que ele foi pra lá. Infelizmente, aquele terrível acidente em 1994. É uma Williams FW16. Que levou o nosso campeão. Galera, vou mostrar um pouquinho dessas miniaturas. Já tem vídeo aí no canal. Mostrar um pouquinho pra vocês. E aí nós vamos estar encerrando o vídeo. Olha só que bonita essa Lotus. Olha só. Essas miniaturas, pra quem não conhece, é da escala 1x43, tá, rapaziada? Ela tem uns detalhes bem bacanas, essas miniaturas. O que significa essa escala, Leandro? 1x43. É 43 vezes menor que o carro, né, original. Que seria 1x1, tá bom? Então ela é 43 vezes reduzida o valor real do carro. Olha só a escrita ali, galera. Ayrton Senna. Turbo, ó, era Turbo. Renault. Que era a Renault, né? A Renaultzona. Renault teve história na Fórmula 1, hein, rapaziada? Olha os detalhes do capacete. Eita, dá uma nostalgia, dá uma saudade, né, rapaziada? Dizem, a maioria acha que essa Lotus aqui foi a Fórmula 1 mais bonita que teve, né? A mais bonitona aí, de todos os tempos. Muito bonita mesmo. Já pensou um modelo desse atual? Seria linda, né? E naquela época era marca de cigarro, né? Tanto essa quanto a McLaren, né? Era, se eu não me engano, a McLaren era até Malboro. Era das marcas de cigarro. Acho que é isso. E olha essa aqui, meu irmão. Eu, particularmente, gosto muito da amarela. E das cores também das McLarens ali, né? Saudade dessas cores. Ele é nostálgico ver a McLaren de novo com essas cores, né, rapaziada? Nossa, ia bater forte o coração. Principalmente pra quem curtiu a era Senna nesse modelo aí. Olha só que bonita Lotus. Aqui já era a era Honda. Olha só que legal. Pneu Goodyear. Olha lá. Os detalhes, muito bacana, né? Vou passar um pouquinho rápido, galera. Porque já tá ficando longo o vídeo. Mas eu mostro elas aí no canal. Acho que tem uns três ou quatro vídeos. Essas miniaturas. Tem completa de todas as Fórmula 1 que eu tenho, tá? Aí no canal. Essa aqui também é muito rica em detalhe. Que é o primeiro ganho, né? Dele no primeiro campeonato. Primeira vez que ganhou. Foi campeão. Olha só que bonita. As anteninhas aqui, né? Tem bem uns detalhinhos legais. Olha, na época o corpo era bem exposto, né? Do piloto. Hoje em dia você mal vê o capacete deles. Aqui a luzinha. Deixa eu dar um LED pra vocês verem. Aí, ó. Bacana. Quando chovia, ligava essa luz aí. Pelo menos eu só vi acesas essas luzes nas corridas quando chovia, né, galera? Motorzão Honda, que aí o Senna trouxe pra McLaren. Deixa eu organizar aqui pra dar pra vocês olharem elas aí, né? E essa daqui é a última do tricampeonato. Não a última que ele correu, né? Que teria mais umas duas aí. Que ele ficou até 93 na McLaren. Mas olha, o corpo era bem exposto, né, rapaziada? Olha lá o simbolozinho. Bandeirinha, ó. Do Brasil, escrito Senna. Olha só que bacana, né? Essa aqui foi a última vez que ele ganhou. Foi o tricampeonato mundial de Fórmula 1. Bacana, né, rapaziada? Eu vejo essas miniaturas, dá uma nostalgia. Porque aproximava muito a família, né, galera? Vixi, ficava eu e meu pai assistindo as madrugadas. Eu era novinho. Infelizmente, foi simbora, né? Nunca mais assistimos corrida juntos. Juntos, né, eu e meu pai. Olha esse daqui. Esse daqui, quando ele faleceu... Eu não assisti essa corrida. Eu já não vinha assistindo, né, rapaziada? Porque... Ele já não tava ganhando. Era uma época que ele tava já uns três anos sem ganhar, né? E... E aí foi onde ele decidiu ir pra Williams em 94. Pra tentar... Ser tetracampeão. Mas, infelizmente, o destino não aceitou. Não quis. Olha lá, que legal. Bandeirinha também. Aqui já era a Renault, né? A parceria Renault que a Williams tinha. Era o melhor motor da época. O mais nervoso aí. Andava bem essa Williams. Mudou, né, o regulamento. Infelizmente, tiraram toda a tecnologia que a Williams tinha. E era um carro quase incontrolável. Bem na época que o Senna tinha ido pra lá. Infelizmente, tiraram tudo. Meu pai, ia ganhar tudo, né? Se tivesse todas aquelas tecnologias com o Senna, que era o melhor piloto da época, ia ganhar tudo. Mas, infelizmente, não é assim que funcionam as coisas, né? E eu lembro que eu fui sair pra padaria, comprar pão pros meus pais. E um colega meu falou que o Senna tinha se acidentado. No outro vídeo, o primeiro que eu fiz, eu tinha falado até que ele morreu. Mas ele não tinha morrido ainda, né? Ele tinha se acidentado e tava muito grave. E aí, a tarde, acho que finalzinho da tarde, eu não lembro direito, rapaziada. Foi anunciada a morte dele, né? Infelizmente. Ou no comecinho da noite, eu não lembro. Faleceu. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham viajado no tempo comigo. Gostou? Se inscreva no canal. Tem muitos vídeos bacanas. Tanto de miniaturas quanto de carros, tá, rapaziada? Fiquem com Deus a todos. E a lição que nós levamos aí é que temos que curtir a nossa família, né? Nós nunca sabemos o amanhã, né? O que vai acontecer conosco. Então, aproveite todos os momentos, galera. Tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!